Vida Kids Eu ainda tô vendo criança sentada Vamos lá, fecha os olhos então, repete essa oração comigo Senhor Jesus, muito obrigado pelo Vida Kids de hoje Nos abençoe e me ensine a te ouvir Em nome de Jesus, amém Quero ouvir vocês cantando, hein? Um, dois, três Pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor Braço direito Pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo Pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo, perna direita Pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda Pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça Pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça Se você tá de peça, se você tá de peça, se você tá de peça, você vai conseguir fazer essa E girando também E pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça Girando e pulando Girando e pulando Pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça Girando e pulando Com o papai e a mamãe junto Em câmera lenta Pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça Girando e pulando Muito rápido Pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Aê, bate palma pra Jesus Alguém aqui cansou? O tio Simon cansou um pouquinho Mas ó, eu quero que você feche os olhos agora E a gente vai pôr a mão no coração E vamos cantar uma música pra Jesus Com todo o nosso coração Tá preparado? Quero ouvir vocês, hein? É assim ó Tens liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Tens liberdade aqui Espírito Santo Quero ouvir vocês cantando Tens liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Tens liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Eu sou sua casa Sua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou sua casa Sua morada Eu sou seu lar Mude as coisas que eu não vi Eu sou sua casa Sua morada Eu sou teu lar Sim, Jesus Mude as coisas de lugar Eu sou sua casa Sua morada Eu sou seu lar Põe a mãozinha no coração e canta assim O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele sara a minha alma 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 Ele te sara a minha alma Ele te sara O teu perdão é completo O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma Repete a minha alma Repete a minha alma E repete comigo Senhor Jesus Muito obrigado Porque o teu perdão É completo E me sara por completo Muito obrigado Muito obrigado Pelo Espírito Santo E me ajude A ser cada vez mais Sensível a sua voz Em nome de Jesus Amém Bate palma pra Jesus Mas agora Eu quero que você Sente no seu lugar Onde você estiver Tá no sofá Senta no sofá Tá na cadeira Senta na cadeira Se você tá perto de um colchão Senta no colchão Sabe por quê? Porque a gente vai ter Uma história incrível Com a tia Raíssa Uhul Vocês estão preparados? Então eu quero ver Até a próxima E aí pessoal Tudo bem com vocês? Eu, a tia Raí Tô com muitas saudades de vocês E hoje eu tô aqui Pra contar uma história Muito legal Sim Hoje a gente vai falar Sobre os 10 mandamentos Você sabe quais são Os 10 mandamentos? E você sabe Quem nos deixou Os 10 mandamentos? Bom Vamos lá que eu vou te contar Lembra Quando o povo de Deus Estava lá no Egito? Sim Eles estavam no Egito Eram escravizados Mas Deus Se lembrou do seu povo Levantou Moisés Pra tirar o seu povo do Egito E encaminhar Pra terra prometida Então Quando Moisés fez isso Tirou o povo do Egito Enquanto eles estavam Marchando Caminhando Pra terra prometida Eles pararam Pra acampar Num lugar chamado Monte Sinai Repete com a tia Monte Sinai Isso aí Então Lá no monte Deus falou assim Pra eles Vocês Precisam de regras Vocês viviam Lá no Egito E faziam Muitas coisas ruins Mas pra entrar Na terra Que eu tenho Pra vocês Que tem muito leite Muito mel Eu preciso Que vocês Respeitem Algumas regras E foi daí Que surgiram Os dez Mandamentos Muito legal Né Então Só que a gente Sabe Que os dez Mandamentos Eram pro pessoal Lá Que saiu do Egito Mas também Serve pra nós Como cristãos Porque o nosso Deus É um Deus Inteligente E ele sabia Que nós também Precisaríamos Dessas leis Desses mandamentos Então vamos lá Ver quais são Esses mandamentos Começando pelo Número um O mandamento De número um Diz Não tenham Outros deuses Além de mim Uau Deus está nos dizendo Que nós Precisamos Tê-lo Apenas Como Deus Não podemos Ter Nenhum outro Nenhum outro Só Deus O segundo Mandamento Diz Não façam Imagens Para adorar Ou venerar Uau Isso é bom Nós não Podemos Fazer Nenhum tipo De imagem Ou escultura De pedra De madeira De metal Enfim Nada Nós podemos Adorar Apenas o nosso Deus Que é criador Isso é muito Bom Né Porque ele é Muito bom O terceiro Mandamento Diz Não falarás O nome de Deus Em vão Uau Esse daqui Nos diz Que nós não Podemos usar O nome de Deus Em xingamentos Em brincadeiras Nós precisamos Respeitá-lo Respeitar Até o nome De Deus O quarto Mandamento Diz Lembra-te Do dia Do sábado Muito Bom Nesse mandamento Deus fala Que os adultos Podem trabalhar Seis dias Durante a semana E que nós E que nós Também Nós pequeninos Podemos estudar E fazer todas as outras coisas Seis dias Durante a semana Mas o sétimo dia A gente precisa Guardar Para o Senhor Nós precisamos Descansar E esse dia Também é um dia Que nós Consagramos A Deus Então nós Juntamente Com os nossos Pais Com os nossos Responsáveis Vamos até a igreja Para adorar A Deus Legal, né? O quinto Mandamento Diz Honra Teu Pai E tua Mãe Hum Esse Pegou Tia Rai Nesse Mandamento Deus diz Que nós Precisamos Obedecer Os nossos Pais Sempre E esse É Vou te contar Um segredo Esse É o único Mandamento Com promessa Sim Quando nós Honramos Obedecemos Respeitamos Os nossos Pais Nós Garantimos Vida longa Sim Nós Permanecemos Nessa terra Por muito Mais tempo Legal, né? O sexto Mandamento Diz Não Matem Hum Esse Esse Já Tá Por si Só, né? Matem Ou seja É o Mandamento De Deus Nós Não Podemos Matar Outras Pessoas Sabe? Como está acontecendo Nesse mundo Violento O O sétimo Mandamento Diz Não Cometam Adultério Esse Daqui Significa Que nós Não podemos Trair a Confiança Daqueles que Estão Ao nosso Redor Ou seja Nós Não podemos Trair os Nossos Amigos Num Relacionamento Nós não Podemos Trair O nosso Namorado Ou A Nossa Namorada Ou Num Casamento O Homem Não pode Trair a Mulher E a Mulher Não pode Trair o Homem Então Esse Mandamento Fala Sobre Traição Nós Precisamos Ser Fieis Nas Nossas Amizades E Nos Nossos Relacionamentos Ok? Vamos Para o Oitavo Mandamento Já Está Acabando No Oitavo Mandamento Deus Diz Não Roubem Não Podemos Roubar Não Podemos Roubar Um Alimento Não Podemos Roubar Um Brinquedo Não Podemos Roubar Algo Que Não É Nosso Não Foi Nos Dado Nós Precisamos Agir Com Respeito As Outras Pessoas Se Não É Nosso Não É Nosso Ok? Vamos Para o Próximo O Nono Mandamento Diz Não Deem Falso Testemunho Contra O Teu Próximo Esse É Muito Bom O Que Significa Tia Rai Nós Não Podemos Falar Mal Das Outras Pessoas Não Nós Não Podemos Mentir E Nem Fofocar Sobre As Outras Pessoas Ok? Nós só podemos Falar Coisas Boas Aquilo Que é Ruim Melhor Não Deixa Para Lá Tá Bom Agora o Último Mandamento O O Número Dez Diz Não Cobissem O Que É Dos Outros Mas Tia Rai O Que É Cobiçar Existe A Palavra Desejar Quando Eu Desejo Algo Eu Espero Por Aquele Algo Quando Eu Cobiço Algo Eu Quero Muito E Eu Faço De Tudo Para Conseguir É Isso Que A Gente Não Pode Fazer Quando Eu Vejo Um Brinquedo De Um Amiguinho Ai Eu Quero Ter Um Brinquedo Igual Aquele E Eu Falo Para O Papai Para Mamãe E Se Eles Puderem Eles Vão Me Dar Agora Se Eu Vejo Um Brinquedo Do Meu Amiguinho E Eu Começo A Chorar E Eu Começo A Espernear E Eu Falo E Todo Dia Porque Eu Quero Isso É Cobissar E A Palavra Nos Diz É O Décimo Mandamento Que Não Podemos Ser Assim Ok Mas Lembra Que Jesus Esteve Aqui Ele Se Fez Carne Como A Gente E Quando Ele Estava Aqui Ele Falou Sobre Dois Mandamentos Os Dois Maiores Vamos Ver A Mensagem Dele Olha Que Legal O que Jesus Diz Para Nós Ame O Senhor Seu Deus De Todo Seu Coração De Toda Sua Alma E De Todo Seu Entendimento Este É O Primeiro E Maior Mandamento Uau Jesus Era Muito Legal Né Olha O que Ele Falou Para Nós Ou Seja Quando Nós Amamos A Deus Acima De Todas As Coisas Nós Não Vamos Adorar Outros Deuses Nós Não Vamos Falar O Nome De Deus Em Vão Por Que Nós O Entendemos Nós Sabemos Que Ele É Único Agora O Segundo Mandamento E O Segundo Semelhante Ao Primeiro Diz Ame O Seu Próximo Como A Si Mesmo Você Sabia Que se Eu amo O meu Próximo Como Eu amo A Mim Mesmo Eu Não Faço Mal A Ele Porque Eu Não Faria Mal A Mim Mesma Eu Me Amo Então Então Por Isso Jesus Fala Se Eu Amo O Próximo Eu Não Roubo Eu Não Cobiço Eu Não Mato Sim E Nós Temos Uma Vida Boa Uma Vida Feliz Aqui Enquanto Estamos Na Terra E Esperamos Para Morar Lá No Céu E Aí Jesus Diz Assim Destes Dois Mandamentos Dependem Toda A Lei E Os Profetas Ou Seja Aqueles Dez Mandamentos Que A gente Acabou De Ver São Resumidos Nesses Dois Que Jesus Nos Falou Amar Deus Acima De Todas As Coisas E Amar O Nosso Próximo Como Nós Amamos A Nós Mesmos Legal Né E É Isso Pessoal A História De Hoje É Muito Incrível E Eu Espero Ser Viva Como Os Dez Mandamentos Que Deus Nos Deixou Também Espero Que Você Ame Ao Seu Próximo Como Você Ama Você Mesmo E Que Você Ame A Deus Sobre Todas As Coisas Ok Um Beijo Até Depois Oi Pessoal Tudo Bem Agora A gente Vai Para O Versículo Divertido Vamos Lá Levanta Aí Feliz Jesus Que Guarda Os Mandamentos De Deus Feliz Jesus Que Guarda Os Mandamentos De Deus Que Lhe Obedecem De Todo Coração Que Lhe Obedecem De Todo Coração Salmo 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 119 2 Agora Vamos Tentar Bem Mais Rapidinho Feliz Jesus Que Guarda Os Mandamentos De Deus Feliz Jesus Que Guarda Os Mandamentos De Deus Que Lhe Obedecem De Todo Coração Que Lhe Obedecem De Todo Coração Salmo 119 2 E aí pessoal Aprenderam Versículo Divertido O que acharam Da história De hoje E o nosso louvor Foi muito Legal Não é mesmo É muito Bom Estar aqui Com vocês Mas por Hoje É só Mas eu espero Que você Aí na sua Casa Possa Orar Junto Com o papai E com a mamãe Todos os dias Possa Ler A bíblia E aprender Todos Os mistérios Que existem Nela E assim Em todas As histórias Você já vai Estar sabendo Olha que legal E você vai Aprendendo Mais E mais E mais Porque é muito Bom aprender Sobre as histórias De Deus E sobre Jesus E viver O caminho Dele É claro Viver o evangelho Que Deus Abençoe Você E a sua Família Tenha uma Ótima Semana E até A próxima Tchau Vida Kids Tchau 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 Amém.